Juntos somos mais fortes. O Brasil tem acompanhado de perto os estragos das enchentes no Rio Grande do Sul. Pensando em unir forças, a Havan doará todo o troco solidário arrecadado no mês de maio para as vítimas da tragédia que atingiu o Estado gaúcho. Todas as nossas 176 lojas espalhadas por todo o Brasil têm o projeto Troco Solidário, onde o cliente da Havan pode doar o troco da compra, as suas moedinhas ou outros valores que desejarem. Há muitos anos, o dinheiro arrecadado é entregue para entidades e projetos sociais das cidades onde temos lojas. Pela primeira vez, todo o valor do mês de maio será destinado para uma única causa. Muita gente tem me procurado, Luciano, como é que eu posso ajudar? Então, se você mora em uma cidade onde temos loja e quer fazer parte desta corrente do bem, conte com a gente e pouquinho em pouquinho tenho certeza que podemos fazer a diferença. Vamos juntos. Obrigado, pessoal. E que Deus possa nos iluminar. Obrigado. E que Deus possa nos iluminar.